Olha, o estado do Piauí vai precisar se organizar para o ano de 2019. Todos os governos, aliás, têm falado a respeito do controle dos gastos, do controle das contas, da redução da máquina, desde a União até os novos governadores eleitos. E como é que fica o estado do Piauí em relação a este assunto? Sobre esse tema, nós vamos conversar aqui com o secretário Rafael Fonteles, secretário de Fazenda, que conversa conosco no Jornal do Piauí. Secretário Rafael Fonteles, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Os partidos da base aliada têm feito um discurso de que é necessário fazer cortes. Como é que o governo recebe essa, vamos dizer, esse comentário, essa sugestão de aliados? Boa tarde, Joelson, boa tarde aos telespectadores. Nós vemos essas sugestões com muita satisfação, até porque o grupo econômico, a equipe econômica do governador Elton Dias já vem trabalhando há um certo tempo, elaborando um conjunto de medidas para que o governador possa decidir por elas, todas nessa linha de redução, de melhoria do gasto público, redução daquilo que não é essencial. E quando a gente vê a classe política, aliados do governo, se movimentando nesse sentido, a equipe econômica fica muito satisfeita, até porque muitas dessas medidas precisam de apoio político. Até porque corte de despesas nunca é fácil, tem que estar sendo tomado sempre. A sociedade, inclusive, amadureceu muito nesse aspecto, cobra isso, uma gestão cada vez mais eficiente, porque não é só reduzir, é também gastar melhor, gastar com aquilo que é essencial, já que o bolo tributário, o bolo arrecadado de impostos por todos os meses e anos, ele tem que ter o melhor destino possível para a população. Existe alguma reforma já prevista para esse ano de 2018, pensando em preparar o Estado para 19? Olha, tudo está sendo estudado, inclusive essa questão de enxugamento da máquina, apesar da gente ter a consciência plena, e a população tem que saber disso, que isso é uma medida que repercute pouco do ponto de vista de redução, porque continua a despesa com o pessoal, que é a maior existindo. Agora, claro, toda a economia ajuda, até mesmo em termos simbólicos, o governo tem que demonstrar que está cortando na sua própria carne para poder tomar medidas que vão, de certa forma, atingir toda a sociedade. O principal que eu destacaria, Joelson, é realmente o controle mais rigoroso de toda e qualquer despesa do Estado do Piauí, seja ela de pessoal, seja ela de custeio, combustível, locação de veículos, diárias, passagens aéreas, tudo, contratos terceirizados, contratos de consultoria, contratos os mais diversos possíveis. Hoje nós temos um mapeamento muito mais completo, ao longo desses quatro anos, Secretaria de Administração, Secretaria de Fazenda e de Planejamento, fizeram um estudo completo para saber onde há desperdício, onde há privilégios, onde há ineficiência, para poder haver um controle maior. E também esclarecer para... O que é que vocês identificaram, então, o maior desperdício, por exemplo? Não, é de forma generalizada, porque até onde não há desperdício, digamos assim, até onde o dinheiro tem que ser gastado naquele volume, por exemplo, na saúde, na educação, que você tem índices mínimos constitucionais, você, apesar de não conseguir reduzir, porque você tem que bater esses índices, você pode gastar melhor esse recurso em melhores serviços. Então, é tudo, é aquela coisa, de grão em grão a galinha enche o papo. Não existe nenhuma medida isolada que gere uma repercussão muito grande do ponto de vista financeiro. Agora, é importante, essa população está ciente de que toda a origem do desequilíbrio fiscal, ela tem sim uma causa, eu poderia dizer, quase que única ou preponderante, que é o déficit da Previdência. A Previdência Pública dos servidores era para ser autossustentável, explicando melhor para o telespectador. Eu tenho uma folha de aposentados e pensionistas que chega próximo a 2 bilhões de reais e não se consegue arrecadar com as contribuições para a Previdência nem um bilhão de reais. Então, fica um problema de um bilhão de reais, que quem paga essa conta é o Tesouro, ou seja, o contribuinte do Estado do Piauí tem pago essa conta que não era para ser do contribuinte. Era para ser só do servidor público que atendia a Previdência. Era para ser do sistema. Agora, claro que isso é um problema histórico, tem a ver com as regras, tem a ver com a forma como foi montado o Estado do Piauí, como essas pessoas entraram no passado e elas adquiriram o direito. Portanto, não tem como fugir dessa despesa. Termina a sociedade pagando. E a outra coisa mais recente foi, em função da crise econômica e de algumas medidas do governo federal, as transferências, basicamente, do FPE, que ainda é 50% da nossa receita, tem diminuído e tem sido, às vezes, retida, inclusive, ilegalmente. Tanto que ensejou algumas ações no Supremo Tribunal Federal a um grupo de trabalho designado pelo ministro Lewandowski discutindo essas, digamos assim, isso que a União vem fazendo de segurar repasses, essas retenções, a palavra tinha me fugido aqui, em relação ao FPE. Isso gerou uma perda de receita enorme para o Estado do Piauí, que a gente estima em mais de 500 milhões de reais, que estaria retido. E que se a gente tivesse esse recurso, nós estaríamos com muito menos dificuldade do que nós estamos passando agora. O que direito a União faz dessa retenção? São diversas. Tem uma lei aprovada em maio, que autorizou umas compensações, que na nossa visão é essa lei inconstitucional. Há retenções do programa de parcelamento, do refiz, que a União fez. Ela demora a repassar isso. Há a utilização indevida da DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Na nossa visão, essa desvinculação deveria ser repartida com Estados e municípios. É tanto, Joel, que essa crise é quase que generalizada entre Estados e municípios. Passou a ser lugar comum você ter municípios e Estados atrasando a folha de pagamentos. Nós, até hoje, conseguimos, a duras penas, eu aqui nunca neguei aqui no seu programa, que sempre nós estamos com risco permanente. E cada mês é uma batalha, cada semestre é uma batalha, cada fechamento de ano, que se torna maior ainda o problema, porque tem um décimo terceiro salário, tem sido uma batalha. Felizmente, nós temos sido, até hoje, bem-sucedidos e queremos cumprir. A prioridade principal do governador Wellington Dias, estamos indo muito à Brasília buscar direitos do Estado do Piauí, não só com relação ao FPE, à questão da CEPISA, unindo os Estados que estão, basicamente, na mesma situação de forma geral, para, em conjunto, uma solução que beneficie a todos, porque são direitos dos Estados e municípios piauiense brasileiros. Secretário, são muitas as questões. Vamos começar, então, com a do décimo terceiro. O Estado, normalmente, programa o dinheiro para pagamento do décimo terceiro salário, desde janeiro do ano, para poder fazer esse trabalho. No ano passado, já teve dificuldades. Como é que está essa situação agora? O Piauí já tem os recursos para o décimo terceiro salário? Não temos, mas estamos trabalhando para ter. Nós temos uma tabela, queremos seguir fielmente essa tabela. Ano passado foi muito difícil cumpri-la, muita gente não acreditou, a gente conseguiu. Eu alertei do risco, comecei a alertar muito cedo. E, como disse, nunca esse risco foi zerado completamente. Sempre há um desafio no final do ano. É bom que se diga que metade do décimo terceiro salário do servidor já é pago no mês de aniversário. Então, nós estamos falando da segunda metade, que é paga por volta do dia 17, 18, 20 de dezembro. Estamos lutando para isso, não temos essa reserva. Porém, temos confiança de que iremos honrar. É a nossa prioridade, é a prioridade do governador Wellington Dias e estamos lutando, toda a equipe econômica, com um forte contingenciamento de despesas para priorizar o que é essencial. Porque, em anos anteriores, até em gestões anteriores de Wellington Dias, essa reserva, a essa altura, já estava encaminhada. No início do primeiro mandato do governador Wellington, teve algumas dificuldades, 2003, 2004. Tive até que se usasse soluções como, em 2003, a questão de um empréstimo junto ao Banco do Brasil. Então, dificuldades aconteceram, mas essa é uma prioridade do governador Wellington Dias. Então, nós estamos com todo o empenho, toda a força, a equipe estava toda reunida hoje. Hoje à tarde teremos novas reuniões, iremos à Brasília amanhã novamente, tentar solucionar essa questão dessa travessia. É um tempo longo. Você se recorda, Jorge, que sempre eu vim aqui em 2015, 2016, sempre esperava um ano melhor do seguinte. E, mais uma vez, a nossa expectativa ainda é de um ano muito difícil em 2019. Por quê? Porque o novo governo que entra terá que tomar medidas duras, medidas que são recessivas. Então, ainda que ele seja bem-sucedido, e a gente torce por isso, que haja sucesso na condução da política econômica federal, a repercussão disso em termos econômicos, em termos arrecadatórios, demora um pouco a surgir, se ainda for bem-sucedido. Se não for, se não conseguir implementar as reformas, nós vamos continuar com esse processo de dificuldade retomada do crescimento econômico e, consequentemente, dificuldade financeira dos estados e municípios. Secretário, vou falar aqui do pagamento dos precatórios. O estado do Piauí precisa destinar uma parte dos seus recursos, mensalmente, para o pagamento de ações que foram vencidas no passado, enfim. O Tribunal de Justiça fez o bloqueio de 48 milhões desses recursos do estado para o pagamento de precatórios. Isso gerou problemas, inclusive, com os municípios, porque parte do dinheiro era para repassar os municípios de ICMS. Como é que o governo está resolvendo esse assunto? Isso realmente gerou um problema grande para o estado do Piauí. Esse tanto de dinheiro, nesse momento, é muito para o estado do Piauí. E essa questão está judicializada. Esperamos, ainda temos recursos sendo avaliados, porque nós questionamos o percentual da receita corrente líquida destinada ao pagamento de precatórios. É óbvio que o Tribunal de Justiça tinha que cumprir sua obrigação, já que o estado estava esperando a solução dessa pendência judicial para poder fazer o repasse. De fato, houve um atraso, por isso houve o bloqueio, mas nós esperamos que a nossa tese seja vencedora, que a gente consiga desbloquear esses recursos e cumpra a obrigação constitucional do pagamento dos precatórios. Certo. Houve uma orientação do presidente do Tribunal de Justiça para que os municípios entrassem também com uma ação para reclamar esses recursos. Essa é uma solução que agrada o estado do Piauí? É porque terminou, veja só, quando há o bloqueio, isso é feito via Banco Central, termina bloqueando todas as contas. Bloqueou contas de convênio, bloqueou a conta que seria de repasse ao ICMS dos municípios, isso terminou gerando problema para mais entidades, digamos assim. E a solução que nós esperamos seria melhor para o estado do Piauí era realmente a redução desse índice de comprometimento da RICL para pagamento dos precatórios. Repito, não sei se seremos vitoriosos nessa tese, é uma tese jurídica, mas, de qualquer forma, se não for o estado do Piauí terá que honrar suas obrigações de outra forma, com novos recursos para fazer frente ao repasse aos municípios, ao repasse de precatórios. São muitas obrigações. Eu arrisco dizer, e arrisco, não, Jorge, digo com toda certeza para a população que as despesas obrigatórias do estado do Piauí, aquelas que não existem a menor condição de nenhum tipo de redução, elas já são maiores do que a receita arrecadada. Então, esse é um problema realmente estrutural do estado brasileiro, do Pacto Federativo Brasileiro, e a gente tem muita confiança de que o estado brasileiro, de forma geral, irá resolver esse problema. Sob pena de ficar recorrente a essas crises nos estados, ano após ano, você vê o problema do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul nunca reelegeu um governador, porque, de fato, ficou algo ingovernável o problema da Previdência lá. Termina que o governador, ele só tem, ele não tem mais nenhuma condição discricionária, ele só tem que cumprir aquilo que já está obrigatório, e termina não fazendo os investimentos que a população espera. O senhor recebeu com otimismo a ideia de Jair Bolsonaro, de menos Brasília, mais Brasil, dando uma ideia de que pretende rever algumas questões que envolvem esse pacto, e as declarações de Paulo Guedes em torno de contenção de gastos, e nova relação com os estados. Olha, veja bem, com relação à primeira declaração, depende de como isso será feito. Se, de fato, for corrigido o que vem acontecendo ao longo dos anos, de concentração do bolo tributário nas mãos da União, e isso passar de volta aos estados e municípios, você olha, estados e municípios perderam mais de 20% do bolo tributário ao longo dos últimos 20 anos. Se isso for corrigido de verdade, tem todo o nosso aplauso, até porque a população mora nos municípios, ela mora nos estados, mas, ao mesmo tempo, ele dá um indicativo de centralização. Na hora que há a fusão de ministérios, então, a gente tem que ver como vai fazer. Desejamos os governadores, todos desejam, os secretários de fazenda, todos desejam que haja uma devolução, digamos assim, dessa fatia do bolo tributário, que a União foi ficando para si, na medida que ela foi criando impostos que não dividem com os estados e municípios. Você não está vendo nos primeiros gestos do governo Jair Bolsonaro, do futuro governo, nada que confirme a ideia de descentralização? Por enquanto, são declarações ainda. A gente tem que ver qual vai ser a proposta real. Porque a gente vê muito, então, a proposta sendo colocada, depois ela é tirada. A gente tem que dar o tempo necessário para que o governo eleito apresente as suas propostas de fato para que os estados possam se manifestar. Repito, se houver algo nessa linha, certamente vai ter o apoio de todos os estados, do CONFAES, que é o conselho que reúne o ministro da Fazenda e os secretários de Fazenda, para poder haver essa correção, Joel, no pacto federativo. Existe um equívoco ao longo do tempo. Os governos que passaram, e aí não é nenhum mérito ou demérito de nenhum partido, passaram vários governos, teve o governo Fernando Henrique, teve o governo Lula, Dilma, Temer, todos ao longo do tempo, a União foi concentrando o recurso dos impostos nas suas mãos. E os estados e municípios, principalmente os estados, menos os municípios, passaram a receber uma fatia menor. E as obrigações não deixaram de existir. Com a segurança pública, com o ensino médio público, com a questão da saúde. Então as demandas foram aumentando, até porque a Constituição de 88 previa isso, um aumento dos direitos, porém sem a contrapartida da receita necessária para fazer frente a essas inúmeras demandas justas da sociedade. Aumentaram as obrigações e não tem quem pague essa conta. Agora, secretário, o Piauí tem a expectativa de receber um recurso da federalização da CEPIS. A princípio se falava em 150 milhões, o mais novo valor apresentado pelo governo, de 850 milhões, que é um valor bem importante. Qual é a chance do estado do Piauí receber o dinheiro desse? Olha, primeiro, já chega a 895 milhões, o pleito do estado do Piauí. Só para que a população entenda, isso aí é relativo a uma diferença que o estado do Piauí não recebeu à época da federalização. Porque era para ter acontecido a federalização e depois a privatização. Só que só foi federalizada, o estado do Piauí não recebeu o que se esperava. Na época de Fernando Henrique ainda. Isso. Governo Monsanto aqui. E a gente pegou essa diferença, a Procuradoria Geral do Estado moveu uma ação no STF, cobrando essa diferença corrigida. Essa diferença era cento e poucos milhões à época. Esse valor corrigido ao longo de praticamente 20 anos daria 895 milhões. Então, esse é um direito do estado do Piauí. Nós entramos com a ação no Supremo porque julgamos e está na fase de se decidir qual é esse valor, qual é esse índice de correção. Então, estamos esperançosos, sim. Achamos que o Piauí, a bancada federal, a bancada estadual, os senadores têm que lutar por isso, até porque foi a única distribuidora que foi privatizada. Ora, se até o processo de privatização foi concluído, por que não reparar o dano ao estado do Piauí, que entregou à época uma empresa saneada, porque ficou com as várias dívidas, pagou essas dívidas, terminou de pagar ainda no governo Wilson Martins. Ou seja, entregou uma empresa limpa. Se ao longo do tempo ela foi, digamos assim, prejudicada nas suas finanças e por isso que foi vendida, digamos assim, ou concedida por um valor irrisório, mas à época, não. Nós tínhamos uma avaliação de uma empresa independente contratada pelo próprio BNDES, Adeloit, que deu esse valor mínimo. Então, a gente tem esperança, sim. Estamos trabalhando forte. O governador Elton Dias esteve com o presidente Temer, eu estive junto com o procurador-geral, toda a bancada de senadores e deputados, porque é um dinheiro importantíssimo para o estado do Piauí. E qual foi a posição do presidente Temer em relação a esse assunto? Muito sensível, disse que era, assim, do interesse, do desejo dele, claro, observando a legalidade, com os atores corretos, tem todo um procedimento, apesar de já estar judicializado, mas o executivo tem que se manifestar nas suas mais diversas instâncias. Então, nós temos esperança, sim, esperamos receber esse recurso ainda este ano. Está certo. O secretário Rafael Fonteles, queria agradecê-lo pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Obrigado por ter vindo, secretário. Eu que agradeço, sempre à disposição. Muito obrigado, secretário Rafael Fonteles.